nos hospitais de Ibirubá, Selva e Tapera e a nível ambulatorial em seu consultório. Na Rua Mauá 1377, sala 304, o Dr. Luiz Carlos de Lemos é comprometimento, ética, inovação e modernidade, conforto e segurança durante todo o tratamento. Clínica de cirurgia bucomaxilofacial do Dr. Lemos, fone 3324-1335. Muita interação nessa data querida, mais velocidade e conexão na sua vida. Em junho, a Trio Way está de aniversário e preparou uma surpresa para você, o AniverTri. No mês de junho, você assina a Trio Way e concorre a um ano de internet grátis. Seja a Trio, conecte com o Trio Way. 0800-513-196. Trio Way, sua melhor conexão. Rádio Cidade, um novo conceito em rádio. 104.9, a nossa rádio. Você já aprendeu a ser digital para fazer várias coisas. E agora, vai ser digital até na hora de estudar. Com a Unopar Graduação Digital, você tem aulas da unidade uma vez por semana e aulas online para estudar quando quiser. Aproveite! A primeira mensalidade a partir de R$ 59,00. Consulte condições de pagamento. Prova, dia 22 de julho. Unopar Graduação Digital. Você digital até na hora de estudar. Inscreva-se já. Unopar.br Maiores informações no Polo de Ensino de Ibirubá, na Rua General Osório 4054, Bairro Hermane, fone 3324-9317. A mais ouvida, Cidade FM. Agora. Time News. Deixando você bem informado. Uma boa quarta-feira, hoje 27 de junho. A partir de agora, você bem informado no Time News, a primeira edição. Segunda turma do STF, decide soltar ex-ministro José Dirceu. Brasil se oferece para buscar filhos separados dos pais nos Estados Unidos. STF invalida a busca e apreensão em imóvel de inglês e do marido. E caso Vitória, menina foi morta no mesmo dia que desapareceu, diz polícia. Vem pra cá, eu sou Isaías e a partir de agora você fica bem informado com o Time News. As principais informações do Brasil e do mundo. Time News. Ótima quarta-feira. Por três votos a um, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, terça-feira, soltar o ex-ministro José Dirceu. Condenado a 30 anos e nove meses de prisão por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa na Operação Lava Jato, ele já havia começado a cumprir a pena neste ano. A proposta de libertar José Dirceu partiu do ministro Dias Toffoli e foi seguida pelos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. O único a votar contra foi Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF. Celso de Mello estava ausente na sessão e não participou do julgamento. O ministro considerou que a pena de Dirceu pode ser reduzida nas instâncias superiores, o STJ e o próprio STF e, por isso, propôs a soltura. Isso não altera a jurisprudência do STF, que permite a execução provisória após condenação em segunda instância, mas cria uma exceção que pode ser aplicada também a outros casos individualmente. Time News. O presidente Michel Temer afirmou ontem, terça-feira, dia 26, que o governo brasileiro está disposto a colaborar com o transporte para o retorno de crianças brasileiras que foram separadas dos pais, flagrados ao tentar entrar de forma ilegal nos Estados Unidos. Temer abordou o assunto em reunião com o vice-presidente dos Estados Unidos, que está em visita ao Brasil. Após, em declaração à imprensa, Temer informou o desejo de buscar as crianças, caso seja o interesse das famílias. Time News. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal invalidou ontem, terça-feira, provas colhidas no apartamento funcional da senadora Gleice Ruffman, do PT, em junho de 2016, em investigação que tinha como alvo o marido dela, Paulo Bernardo, ex-ministro do Planejamento. Por três votos a um, a maioria dos ministros entendeu que a medida de busca e apreensão não poderia ter sido autorizada por um magistrado de primeira instância. No caso, o juiz federal substituto, Paulo Bueno de Azevedo, da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, no âmbito da Operação Custo Brasil. A busca e apreensão foi autorizada no apartamento de Gleice Ruffman, onde estava Paulo Bernardo, dentro de uma investigação de um suposto esquema que teria desviado 100 milhões de reais do Ministério do Planejamento, por meio de fraudes no crédito consignado de servidores. A senadora disse que a operação executada pela Polícia Federal teve o objetivo de constranger. Caso Vitória. A menina Vitória Gabriela Guimarães Vaz, de 12 anos de idade, foi assassinada no mesmo dia em que desapareceu em Araçariguama, São Paulo. A informação foi passada pela Polícia Civil ontem, terça-feira, dia 26. O laudo do Instituto Médico Legal indica que ela morreu por asfixia mecânica com constrição cervical. No atestado de óbito da garota, consta que a causa da morte é indeterminada. Você, você, por dentro de tudo. Time News. Onde é a cidade a me entender? Onde é a cidade a me entender? Muito bem, gente. 10 horas da manhã, 14 minutos. Durante muito tempo, nós fizemos aqui, eu fiz aqui na Rádio Cidade, a mensagem do dia. O Toque Cidade, sempre às 10 e meia da manhã. E nós estávamos parados, né, com a mensagem do dia. Mas eu quero dizer aos ouvintes, a todos os ouvintes que me acompanham sempre pela parte da manhã, que a partir de hoje nós estaremos trazendo aí a mensagem do dia e o Toque Cidade, sempre às 10 e meia da manhã. A partir de hoje, né? E tem uma mensagem muito bonita que eu estarei lendo hoje aí. A gente tem a péssima mania sempre de... O medo, né? A gente tem muito medo das desgraças. E a gente vê acontecer tanta coisa ruim por aí que a vida vai deixando a gente com medo. E o medo, viu, gente? O medo da desgraça é pior ainda que a desgraça. E nós temos também a péssima mania de sofrer antecipado pelas coisas. Muitas vezes, até meio num clima já de depressão, a gente começa a se sentir meio ameaçado por tudo. É o fulano que não gosta de mim. Quando ele passa por mim, ele nem me olha, não me cumprimenta. É sobre isso que a gente estará trazendo aí a mensagem do dia de hoje. O medo da desgraça. Muito bacana essa mensagem. Eu tenho certeza que todos que ouvirem vão gostar e vão tirar proveito pra você e pra tua vida. Então não perca, daqui a pouquinho, às dez e meia da manhã. Trazendo de volta, então, mensagem do dia o Toque Cidade. Convido você, então, pra acompanhar a gente nessa primeira manhã com o retorno dessa mensagem e o Toque Cidade. Gonzaguinha, viver e não ter a vergonha de ser feliz. A resposta das crianças é a vida é bonita e é bonita no gogó. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. E a vida e a vida o que é de galáber, irmão? Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Mas e a vida Ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é o que é meu irmão Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma puta é um tempo que nem dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do criador Numa atitude repleta de amor Você diz que é luta e prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer Pois amada não é E o verbo é sofrer Eu só sei que confio na moça E na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Ou puder ou puder ou quiser Sempre desejar Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta roda E a cabeça agita Fico com a pureza Da resposta Das crianças É a vida É bonita E é bonita É bonita E 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 não terá a glória de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser uma terra preta Ah, meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Cidade, oi! Quando uma mulher pequena Vem falar no meu ouvido O meu coração dispara Chega até fazer ruído Fica na ponta dos pés Se pendura como louca Olhe o céu e feche os olhos Pra ganhar beijo na boca Depois do beijo na boca Sua mão leve e desliza Pelos pelos do meu peito Dentro da minha camisa Quando a coisa fica quente Ai, essa mulher me usa Quero só que se arrebente Algum botão da sua blusa Não há roupa que se aguente E nenhum botão que dure Esse amor que a gente sente Não há nada que segure Gosto de você pequena Esse beijo me alucina Coisa de mulher gostosa Com jeito de menina Ai, ai, ai Essa voz doce e serena Essa coisa delicada Coisa de mulher pequena Ai, ai, ai Essa voz doce e serena O meu coração dispara Por você, mulher pequena Tchau! 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 Não há roupa que se aguente E nenhum botão que dure Esse amor que a gente sente Não há nada que segure Gosto de você pequena Esse beijo me alucina Coisa de mulher gostosa Com esse jeito de menina Ai, ai, ai Essa voz doce e serena Essa coisa delicada Coisa de mulher pequena Coisa de mulher pequena Ai, ai, ai Essa voz doce e serena O meu coração dispara Por você, mulher pequena Ai, ai, ai Essa voz doce e serena Essa coisa delicada Coisa de mulher pequena Ai, ai, ai Essa voz doce e serena O meu coração dispara O meu coração dispara Por você, mulher pequena Ai, ai, ai Essa voz doce e serena Essa coisa delicada Coisa de mulher pequena Mulher pequena Pra vocês pequena Do Rei Roberto Com o sol Com o sol Com o sol Com o sol O sol chegou aí Seja bem-vindo Dom astro rei Diz quanto custa o seu sorriso Diz quanto custa o seu amor Faço o que for preciso Faço tudo o que preciso for Eu pulo do alto da torre Só por você E subo no topo do mundo Tentando encontrar Seu olhar Riqueza nem ouro Eu tenho a oferecer Só tenho no peito Tesouro guardado Pra te dar Te amar O que você quiser Tem Tudo que há em mim Eu te dou Tudo, 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 amor Tudo, tudo, tudo Diz quanto custa o seu sorriso Diz quanto custa o seu amor Faço o que for preciso Faço tudo o que preciso for Eu pulo do alto da torre Só por você E subo no topo do mundo Tentando encontrar Seu olhar Riqueza nem ouro Eu tenho a oferecer Só tenho no peito Tesouro guardado Pra te dar Te amar O que você quiser Tem em mim Tudo que há em mim Eu te dou Tudo, 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 amor Tudo, tudo, tudo O que você quiser Tem em mim Tudo que há em mim Eu te dou Tudo, 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 amor Tudo, tudo, tudo Eu pulo do alto da torre Só por você E subo no topo do mundo Tentando encontrar Seu olhar Riqueza nem ouro Eu tenho a oferecer Só tenho no peito Tesouro guardado Pra te dar Te amar Tudo, 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 amor Bacana, gente Música bonita, né? Calminha, assim Serena, né? Pra gente ouvir Dani, topo do mundo Roberto Carlos Mulher pequena Gonzaguinha Viver E não ter a vergonha De ser feliz Ah, que canções lindas, né? Bem brasileiras Bem brasileiras A gente ouviu aqui na cidade 10h28, gente Tem horóscopo chegando aí E daqui a pouquinho Mensagem do dia de hoje Toque Cidade Mensagem do dia De volta nas nossas manhãs Às 10h30 da manhã E hoje A gente vai falar sobre O medo Tá bom? Uma mensagem Muito legal Que eu tenho certeza Que você vai gostar Horóscopo do dia Tudo, tudo, tudo Que os astros Reservam para o seu signo Horóscopo do dia Olá, meus amigos Está no ar mais um encontro Com pressagens do dia Pra você Câncer Oi, câncer Outorga-se um pouco mais de liberdade Pois isso aliviará Tudo que você precisa fazer De obrigação Não apreciando os deveres Nem seus resultados Adote um tempo Para agir com absoluta liberdade Isso equilibrará Sua cor da sorte é o azul Leão Oi, leão Faça fácil o que for difícil Não sente as coisas Como elas se apresentam Nem muito menos Se deixe atordoar Pelo susto Que as pessoas andam levando E que provocam desânimo Generalizado Siga em frente com alegria, ok? Cor da sorte é o rosa Virgem Olá, olá, virgem Vale a pena sonhar Apesar de sua alma Saber que esses sonhos Se parecem mais com fantasias Do que com sonhos verdadeiros Porém, um pouco de fantasia Também pode fazer bem A uma alma cansada De tantos revéses Sua cor da sorte É o alaranjado Horóscopo do dia Falo já com Libra, Escorpião e Sagitário Horóscopo do dia Mande a tristeza pra longe Aumente-se só aí E deixe a nossa energia Te contagiar A seguir Apoio cultural Da Rádio Cidade FM A tradicional sopa de pedra Organizada em Ibirubá Pelo Lions Club Chega a 11ª edição Dia 30 de junho No CTG Rancho dos Tropeiros Com a Banda São Brasil Muitos brindes surpresas Para quem encontrar As pedrinhas na sopa O jantar será servido às 20 horas E terá como entrada a sopa No jantar ainda terá saladas Carnes diversas Polenta Molhos, arroz, pão, cuca e sobremesa É a sopa de pedra Dia 30 de junho Promoção Lions Club Cartões 35 reais para adulto 20 para criança de 5 a 10 anos Podem ser adquiridos com integrantes do Lions e das entidades parceiras Sopa de pedra Sopa de pedra do Lions Dia 30 de junho Apoio cultural Senhor Liberto Frank E família Zincagem União A força de uma união É mais forte Deltransportes Compromisso Trabalho em equipe E melhoria contínua São chaves para conquistar Excelência em qualidade E satisfação dos clientes E escritório contábil ZN Limitada De Mário Petersen Na Tiradentes 1034 Fone 3324-1136 Você sabia que se os correios forem privatizados O serviço de postagem vai ficar mais caro? Defenda os correios Não permita que este serviço vá parar nas mãos de empresas privadas Os correios são do Brasil, são do povo brasileiro Uma campanha Arco Rio Grande do Sul Agacor Crede Correios Correios Fenatect Sintect SMA E Fentect Clínica Veterinária Vitória Da doutora Janice Apresenta Meu Amigo Pet Meu Amigo Pet Dicas especiais para cuidar bem do seu amiguinho Agora Meu Amigo Pet Seu pet tem, frequentemente, mau hálito? As pessoas costumam achar normal o mau hálito canino Mas ele não é, hein? O odor pode indicar doenças bucais e até um tumor oral Ah, e se algo parece estranho no olhar do seu pet Observe atentamente a íris e a pupila Se ele estiver com icterícia, ou seja, a parte branca do olho amarelada Procure um médico veterinário para verificar estes sinais, hein? As melhores dicas para cuidar bem do seu pet é aqui Meu Amigo Pet Clínica Veterinária Vitória Da doutora Janice Becker-Borce Estabelecendo-se como marca referência em Ibirubá Profissionalismo do mercado veterinário De serviços e saúde animal Através de uma estrutura sólida Alto padrão de qualidade E constante aprimoramento Cuidamos da saúde Dos nossos fiéis companheiros Gatinhos e caizinhos A clínica veterinária da doutora Janice Realiza diversos procedimentos Cirurgias em pequenos animais Ultrassom Consultas Vacinas Limpeza de tártaro E encaminhamento para exames Clínica Veterinária Vitória Cuidar de vidas está na nossa essência Agora em novas instalações Ao lado da agropecuária de Rafael Faio Fone 99156-4371 Daqui a pouco Você vai ouvir Toque Cidade Liberte-se Traga suas roupas Para a lavanderia Santa Rita Grande variedade de serviços Que foram criados Pensando exclusivamente Na comodidade E necessidade De nossos clientes Limpeza a seco Todo cuidado Para a limpeza de peças Que exigem tratamentos especiais Com equipamentos De última geração Contamos com processos De limpeza seco Ecologicamente correto Que vitaliza Realça as cores Aumenta a durabilidade Dos tecidos de roupas Como ternos Vestidos de festas Vestidos de noiva Peças de lã Lavanderia Santa Rita Em Ibirubá E lavagem de roupas Em geral Edredons Cobertores Tapetes Cortinas Higienização de colchões Estofados Carrinhos de bebê Cadeiras de bebê Para carro A lavanderia Santa Rita Passa Dobra Embala suas roupas Para que você tenha Peças limpas Cheirosas E macias Toda semana Lavanderia Santa Rita Na Dumont Céu Filho 654 Fone 3324 7384 E 991030236 Bacana gente Seja bem-vindo A lavanderia Santa Rita Nas nossas manhãs 10h34 Gente A gente está chegando Então A nossa mensagem do dia O nosso Toque Cidade Momento Da nossa Reflexão Da manhã E hoje Nós vamos falar Sobre Medo Toque Cidade Mensagem do dia Agora você vai ouvir Toque Cidade Mensagem do dia O medo da desgraça É pior que a desgraça O medo de sofrer É pior do que o sofrimento É natural Claro É natural A gente ter medo É algo humano Não é? Mas Devemos enfrentá-lo Para que ele não paralise A nossa vida Há muitas formas de medo Temos medo Temos medo do futuro incerto Da doença Da morte Do desemprego Temos medo do mundo O medo nos paralisa E nos implode Internamente Perturba a alma Por isso é importante Enfrentá-lo Talvez seja ele Uma das piores Realidades De nossos dias O medo Coragem Não é A ausência do medo É sim A capacidade De alcançar metas Apesar do medo Caminhar para frente Enfrentar as adversidades Vencendo os medos É isso que devemos fazer Não podemos Nos derrotar Nos entregar Por causa desse Sentimento Que é o medo A maioria das coisas Que tememos a acontecer Conosco Acabam não acontecendo E esse medo Esse medo antecipado Nos faz sofrer muito Nos preocupa Em demasia Em perder horas E horas de sono E muitas vezes Acaba acontecendo O que menos esperamos Muitas vezes Antecipadamente Sem nenhuma necessidade Como me disse uma vez Um amigo Não podemos Sangrar Antes Do tiro E gente É preciso Policiar A nossa mente Ela solta A si mesma E pode fabricar Fantasmas Assustadores Especialmente Nas madrugadas Os medos Em geral São sombras Imaginárias Sem bases Na realidade Há pessoas Que se sentem Ameaçadas Por tudo E por todos Fulano Não gosta de mim Veja como ele Me olha Ou o cicrano Me persegue Todos Conjuram Contra mim Meu trabalho Não vai dar certo E assim vai É gente Dramatizando Os fatos E fabricam Tragédias É preciso Acordar Deixar De se torturar Com essas fantasias E pesadelos Imaginários O que assusta É irreal Quando amanhece As trevas Somem Pra onde foram? Não foram Pra lugar algum Simplesmente Desapareceram Não existiram Não eram reais Quanto menor O medo Menor o perigo As aflições Imaginárias Dóem tanto Quanto As outras Não podemos Em hipótese Alguma Abrigar o medo E o pânico Na alma Não lhes permitir Que durmam Conosco É Show pra lá Não Arranque-o Pela fé Pela oração Pelo ato De vontade É claro Que toda fé Em Deus Não nos dispensa De fazer A nossa parte Não basta Rezar E confiar Cruzando Em seguida Os braços O Senhor Não fará A nossa parte Não basta Não basta Rezar E ficar Confiando Ele Está pronto A mover Todo o céu Pra fazer Aquilo Que não Podemos fazer Estou falando De Deus Mas Deus Não vai fazer Nada Que nós Podemos fazer Vivemos Dizendo A Deus Que temos Confiança Nele Né Mas passamos O tempo Todo Provando o contrário Por nossas Preocupações Quando você Age Com fé E confiança Em Deus Ele Te dá equilíbrio Te dá luz Para agir Guiando Ou abrindo Portas Para você Resolver O problema Que te angustia Se temos Um problema É porque Ele tem Solução Então vamos Vamos a ele Se o problema Não tem Solução Então não é Mais um problema É um fato Consumado Que devemos Aceitar Em vez De ficar Pensando Em suas Fraquezas Deficiências Problemas E fracassos Reais Ou imaginários Pense Como O Salmista O Senhor É a Minha Luz E a Minha Salvação A quem Temerei Música Mensagem do dia Toque cidade De hoje Retornando As nossas mensagens Às dez e meia Da manhã Hoje a gente Falou sobre os medos Eu Espero Que sua mensagem Tenha servido Muito 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 Pra você Amanhã Tem mais Viu gente Dez e meia Música A CIDADE NO BRASIL Vem que eu me lembro da gente sentado ali Na grama do aterro sob o sol Observando os poquitais Disfarçados, rondando ao redor Amigos presos Amigos sumidos assim Pra nunca mais Faz recordações Retratos do mal em si Melhor a deixar a paz Não, não chorei mais Não, não chorei mais Não, não chorei mais Não, não chorei mais Vem que eu me lembro da gente sentado ali Na grama do aterro sob o céu Observando estrelas Junto a fogueirinha de papel Quentar o frio Quentar o pão E comer com você Os pés de manhã Pisar o chão Eu sei A barra de viver Mas se Deus quiser Tudo, 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 tudo vai na fé Tudo, tudo, tudo vai na fé Tudo, 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 tudo vai na fé No, no, woman, no cry No, woman, no cry No, woman, no cry Não, não chore mais Menina, não chore assim Não, não, não chore mais Não, não vou chorar Não vou chorar Não, não chore mais Não chore assim Não, não chore mais Não, não chore mais Água que nasce na fonte serena do mundo E que abre o profundo grotão Água que faz inocente Viacho e deságua Na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade ao sertão Águas que banham aldeias E matam a sede da população Águas que caem das pedras No véu das cascadas Conco de travão E depois Dormem tranquilas No reino dos lagos No reino dos lagos No reino dos lagos Água dos igarapés Água que o sol evapora Pro céu vai embora E o céu vai embora Virado Vence algodão 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 Água que nasce na fonte Serena do muro E que abre o profundo Grotão Água que faz inocente Viajo e deságua Na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade Ao sertão Águas que banham aldeias E matam a sede da população Águas que movem fluídos São as mesmas águas Águas que enxagam o chão E sempre voltam no fio de risco Pro fundo da terra A couldn'ta terra E a planeta A planeta E a planeta A planeta A planeta A planeta Amém. 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 Muito bem, gente. Faltando 4 minutos aí para as 11 horas. 104,9. Energia no ar, meu querido e minha querida. Para todo mundo que está ouvindo a gente. Vamos dançar, vamos balançar. Vamos? Então vamos. Então vamos. Vamos lá, então. Vamos na batida, vem na pancada, vem balançando. Vem com energia no ar. É, batida no peito e pancada no baixo astral. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Muito bem, gente. Muito bem. Trazendo então mais um som bacana para a gente ouvir amanhã, esse é o solocafe de Moriwood Project, onde tocou em Mori, Mori, Mori. Para você, ouvidaço da ratidade. Grande abraço, meu amigo Leandro e toda a equipe lá do Oba, Oba, sempre ouvindo a gente de manhã, né, Leandro? Oba, oba, né? Oba, oba, oba. Mais presságios do dia. Vou conferir meu signo que está chegando aí, que é o signo de Libra. Horóscopo do dia. Tudo, tudo, tudo que os astros reservam para o seu signo. Horóscopo do dia. Olá, meus amigos. Está no ar mais um encontro com presságios do dia e agora falo com Libra, Escorpião e Sagitário. Libra. Oi, Libra. Ainda que não tenha conseguido colocar tudo em ordem no ambiente mais próximo e com as pessoas que são da parte da sua vida cotidiana, mesmo assim dará para seguir em frente e, obtendo resultados positivos, tudo melhorar. Sua cor da sorte é o verde. Escorpião. Olá, Escorpião. Enquanto o dia a dia segue sendo um campo de batalha com um montão de coisas acontecendo, ocorrem também momentos de leveza e simplicidade. Então aproveite muito, ok? Cor da sorte é o vermelho. Sagitário. Oi, Sagitário. No meio dos dilemas e possibilidades aparentes, acontecerão coisas muito interessantes também. Procure se focar nessas, porque o que é adverso não poderia ser superado contando apenas com sua força pessoal. Então, em frente. Cor da sorte é o amarelo. Horóscopo do dia. Na sequência, eu falo com Capricórnio, Aquário e Peixes. Horóscopo do dia. Mande a tristeza para longe. Aumente-se só aí. E deixe a nossa energia te contagiar. Cidade, oi! Cidade FM. Apoio cultural. Apoio cultural. As tendências de moda se misturam e os clássicos se tornam essenciais. Já escolheu seu novo look de outono? Xadrez, couro, jeans, babados, metalizados, moletom, streetwear. Se é novo, se é top, se é indispensável. Está na Toque Especial e Seu Jeito. Lançamentos toda semana para todos os estilos. Toque Especial e Seu Jeito. Com as marcas mais pedidas da estação. Lança perfume, couse, elos, acostamento e xerri. Lojas Toque Especial e Seu Jeito. Seu estilo é sua marca pessoal. Em Ibirubá. Clínica de Cirurgia Bucomaxilofacial. Do Dr. Luiz Carlos de Lemos. Mestre em Cirurgia e Especialização em Dor Orofacial e Alterações Funcionais da Articulação dos Maxilares. Dr. Luiz Carlos de Lemos. 44 anos de experiência na área. E atuando nos hospitais de Ibirubá, Selva e Itapera. E a nível ambulatorial em seu consultório. Na Rua Mauá 1377, Sala 304. O Dr. Luiz Carlos de Lemos é comprometimento, ética, inovação e modernidade. Conforto e segurança durante todo o tratamento. Clínica de Cirurgia Bucomaxilofacial. Cirurgia Bucomaxilofacial. Do Dr. Lemos. Fone 3324-1335. Alô, Mônio Ávila. Bom dia, cidade. Viva a Rádio Cidade. Fime. Conto a Ávila. O Centro de Formação de Condutores CFCZN, formando motoristas conscientes no trânsito. Apresenta Sinal Verde. Ele é uma arma. Mas é também a ferramenta que leva e traz o progresso. Aproxima as pessoas e faz esse país andar. Agora, Sinal Verde. Você vai adquirir um carro usado de 9 a 12 anos de idade? Confira a minha dica esperta. Comece pelo motor. Puxe a vareta do óleo e verifique se está no nível. Se estiver com nível baixo, cartão amarelo. O consumo de óleo frequente, mais de 1 litro por mês, é um grande indicador de motor cansado. Verifique também se o óleo não está esbranquiçado, que este é um sinal de que a água do sistema de arrefecimento está contaminando o lubrificante e talvez exija uma retífica de cabeçote. Motor falhando e a fumaça cinza azulada no escapamento é o golpe de misericórdia. Pule fora desse negócio. Dicas de trânsito. Para que seu dia a dia fique mais seguro. Lembre-se sempre, respeite as sinalizações. CFCZine tem o melhor treinamento para você que quer tirar, renovar e reciclar a sua habilitação e ainda mudar de categoria, seja moto, carro, ônibus ou carreta. O CFCZine tem o melhor treinamento para você. Na Rua Tiradentes, 701 Centro, em frente à Prefeitura Municipal. Fone 3324-2271 ou 3114. CFCZine, formando motoristas. Mercado Que Carnes, em Ibirubá. É opção para quem aprecia carnes nobres e cortes diferenciados com qualidade. Muita maciez, sabor e suculência. Um lugar para conhecer, comprar, degustar e consumir. Cortes exclusivos e diferenciados para você saborear momentos incríveis e aguçar o seu paladar. Mercado Que Carnes tem à sua disposição produtos práticos do dia a dia, congelados, higiene e beleza, bebidas e mercearia. Aberto também nos sábados, domingos e feriados. Mercado Que Carnes, na Mauá, bem em frente à Previdência Social. Fone 3199-0081. Nossa, que carne! Ei, vou pedir um baguete do Cachorrão do Luiz. Você quer que eu peça alguma coisa para você também? Sim, sim. Liga lá no 3324-3879 e pede um hambúrguer com adicional de bacon. Vou pedir pelo APP, é mais rápido, prático e barato. Como assim mais barato? O Cachorrão do Luiz tem preços especiais para pedidos de tele via APP. E também tem a maquininha de cartão que vem junto para fazer o pagamento. Ok, pedido finalizado com sucesso. No Cachorrão do Luiz, atendimento especial e a teleentrega com APP e cartão. Mas melhor ainda é montar o lanche do seu gosto. O Cachorrão do Luiz tem uma variedade imensa de complementos. Bom mesmo é ir no Cachorrão do Luiz, porque o ambiente é show e a qualidade é indiscutível. Nossa, já chegou? Músicas. Descontração. Bom dia, cidade! Começa agora, Dicas do Dia. Dicas do Dia. Dicas do Dia. O seu Manual do Mundo. Meninas, atenção. As calças jeans sempre estão em evidência. E as estampadas, então? Ai, que lindo, hein? Tem alguns modelos com animal print, temas florais, camuflados, abstratos. Tudo isso estará super em alta. Assim como as estampas preto e branco, como o poá e as listras. Mas, sem dúvida, é uma peça que, por si só, já chama bastante atenção e, por isso, na hora de compor o visual, é bom ter cuidado com o excesso de formação, ok? Por exemplo, se for usar uma calça com uma estampa mais chamativa, tipo animal print ou floral, na parte de cima, aposte em blusas com tecidos mais leves e cores em tons neutros embaixo, tá bom? Então, atenção, hein? Quando for usar a calça legging, opte sempre por uma blusa mais comprida, nesses casos, que evita mostrar algumas coisitas a mais, tá bom, meninas? Vocês me entendem, né? Bom, para quem está um pouquinho acima do peso, possui o quadril mais largo, é bom não usar estampas muito coloridas na parte de baixo, tá joia? Opte por estampas com desenhos menores e um fundo escuro, para não chamar muita atenção para essa região. Portanto, na parte de cima, use uma blusa com tecido leve e lisa sem estampa. O modelo mais indicado é a calça com corte um pouquinho mais reto e que cubre um pouquinho o pé, dando a impressão mais longilínea do corpo, tá bom? Você ouviu Dicas do Dia! Dicas do Dia! Dicas do Dia! Cidade! Bom dia! Cidade! Toca sucesso! Sucesso! Apresentação Culto Ávila! Culto Ávila! Isso aí, meu querido, querido colega amigo, estava fazendo, está nessa vinheta gravada aí, André Augusto Gislene, o Gisla. Olha, gente, a exemplo desta terça-feira, o frio, da quarta-feira de hoje, no Rio Grande do Sul é forte, viu? Conforme a Metsu Metodologia, mais uma vez, a zona sul do estado foi a que mais sentiu intensidade do clima, já que Pelotas teve temperatura negativa. Pelotas, menos um, durante a madrugada. Outras regiões, como Central, Fronteira Oeste, Planalto e Serra, os termômetros apresentaram marcas de até três graus. Menor temperatura na capital de nós gaúchos, tá? Oito graus, tá? Após a passagem de nuvens baixas e do nevoeiro, as marcas ficaram ao redor de onze graus em diversas regiões do estado. O sol estará presente hoje no Rio Grande do Sul, o que irá favorecer o aquecimento. Máximas devem passar da casa dos vinte graus no período da tarde. A estabilidade, a chuva, deve chegar ao estado amanhã, quinta-feira e permanecer até sábado, dia em que o tempo deve melhorar. No domingo, um calor atípico deve ser registrado com temperaturas próximas de trinta graus. Um lá-lá-lá, gente. Eita, 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 Rio Grande, velho, né? Viu só? Temperaturas no domingo chegam a trinta graus, meu Deus do céu. Só de pensar já aí, né? Já tô ficando gripado, viu? O Douglas, né? Retornou ontem aos gramados. Falou um pouquinho de esporte, né? O Douglas retornou ontem. Quase fez gol. Deu assistência pra um gol. E os aspirantes do Grêmio goleiam a Chape, né? Na volta de Douglas aos gramados. E o Internacional realiza novos testes físicos no CT, após aí a representação dos jogadores que se representaram ontem, né? Patrick, jogador aí do Internacional, fala impacto, mas evita revelar teor do que foi acertado. Muito bem, gente. Ô, Leandro, tão ouvindo aí, né? Que beleza. Mandou um ok, viu? Salva de palmas, hein? Grande Leandro, é a turma toda do Oba-Oba. Sempre querem ouvir música bacana, né? Querem ouvir o Guto Águila de Manhã. Então, vamos lá. I've been waiting for a long time We're gonna be, we're gonna be together again I'll be connected to the right line We'll be together Nobody ain't ever gonna disconnect us Forever separate us Or say to us, you've got to rule Stop Stand there where you are Before you go too far Before you make a fool out of love Stop Don't jump Before you look Get hung upon a hook Before you make a fool out of love We'll be together again I've been waiting for a long time We're gonna be, we're gonna be together again We're gonna be, we're gonna be together again I'll be connected to the right line We'll be together Nobody ain't ever gonna disconnect us Forever separate us Or say to us, you've got to rule Stop Stand there where you are Before you go too far Before you make a fool out of love It's got to jump Before you look Get hung upon a hook Before you make a fool out of love We'll be together Nobody ain't never gonna disconnect us Forever separate us Or say to us, you've got to rule Stop Stand there where you are Before you go too far Before you make a fool out of love Stop Don't jump Before you look Get hung upon a hook Before you make a fool out of love Stop Stand there where you are Before you go too far Before you make a fool out of love Stop Don't jump Before you look SITACHI A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Aroma e sabor, tudo o que você precisa saber para dar um show na cozinha. Atenção para essa receita arrasadora, gente. Um lombo desfiado ao barbecue na panela de pressão. Olha que delícia, coisa boa, né? Anote aí os ingredientes. Vamos precisar de uma peça de lombo suíno, uns 500 gramas mais ou menos aproximadamente. Já temperado com sal, pimenta, alho e bastante suco de limão, tá bom? Então, faça o temperinho, passe no lombo e deixe o lombo lá pegando gostinho, tá bom? Bom, vamos precisar também de uma embalagem de ketchup, cerca de 200 gramas, tá? Uma cebola grande picada, um dente de alho picado, quatro colheres de sopa de molho inglês, quatro colheres de sopa de açúcar mascavo e três colheres de sopa de vinagre branco, tá bom? Pode ser de qualquer marca ou qualquer tipo. Enfim, gente, agora é o modo de preparo. Coloque todos os ingredientes na panela de pressão, leve ao fogo e assim que pegar pressão, abaixe o fogo, cozinhe por uns 45 minutos em fogo baixo, tá bom? Abra a panela com cuidado, desfia a carne e acerte o sal se necessário. Prontinho, essa delícia está assim, ó, no ponto pra servir. Bom apetite! Aroma e sabor! Aroma e sabor! Nós da Casa do Chimarrão levamos as suas receitas muito a sério, por isso a Casa do Chimarrão oferece produtos escolhidos à mão direita do produtor, para que você tenha tudo fresquinho e saboroso. Tá com dúvida? A gente resolve! Quer saber mais sobre um produto, receita ou como preparar alguma receita? Estamos sempre prontos para te ajudar. Supermercado Casa do Chimarrão, o amigo na hora das compras para tornar aquela ida ao supermercado que parecia chata em um momento para curtir. Fruteira Ibirubá, saúde e bem-estar para toda a família. Você deseja melhorar seus hábitos alimentares? As frutas, verduras e legumes são muito importantes para a saúde e devem ser consumidas diariamente. Na Fruteira Ibirubá, nossa prioridade é atender bem o cliente, mantendo produtos sempre frescos, de qualidade e com preços acessíveis. Trabalhamos com os mais variados tipos de frutas, verduras e legumes? Por isso, nós da Fruteira Ibirubá estamos sempre dispostos a lhe oferecer as mais diversas frutas recém-colhidas para uma alimentação nutritiva e saudável. Fruteira Ibirubá, frutas e legumes sempre frescos à sua disposição. Uma na frente da rodoviária e outra na General Osório, ao lado do posto Cotribá. Liberte-se! Traga suas roupas para a Lavanderia Santa Rita. Grande variedade de serviços que foram criados pensando exclusivamente na comodidade e necessidade de nossos clientes. Limpeza a seco. Todo cuidado para a limpeza de peças que exigem tratamentos especiais com equipamentos de última geração. Contamos com processos de limpeza seco, ecologicamente correto, que vitaliza, realça as cores, aumenta a durabilidade dos tecidos de roupas como ternos, vestidos de festas, vestidos de noiva, peças de lã, lavanderia Santa Rita em Ibirubá e lavagem de roupas em geral. Edredons, cobertores, tapetes, cortinas, higienização de colchões, estofados, carrinhos de bebê, cadeiras de bebê para carro. A Lavanderia Santa Rita passa, dobra, embala suas roupas para que você tenha peças limpas, cheirosas e macias toda semana. Lavanderia Santa Rita. Na Dumontel Filho 654, fone 3324-7384 e 991030236. Bom dia, cidade! Bom dia, cidade! Muita música, interação e informações da cidade e região. Bom dia, cidade! Com Guto Ávila.